Olá galera do canal Selvagem BJJ YouTube, hoje aqui para mais uma posição, hoje a gente vai ver uma variação do Baseball Choke sem pano, espero que vocês gostem, os! Bem galera, estou aqui com o professor Dumont, controle lateral de 100kg, minha mão esquerda já está abraçando o pescoço dele por baixo, eu vou tirar minha mão direita, fazer uma pegadinha de 10 dedos, mão com mão e desloco meu cotovelo para fora do peito dele, tracionando e botando meu peso em cima do antebraço, completando assim a finalização. Bom galera, essa foi a posição aí da semana, espero que vocês tenham gostado, aproveitar esse momento aí para agradecer o INESP, que está fazendo a reabilitação do meu braço aí na reta final da recuperação, acredito que em poucos dias aí eu já vou estar em atividade. Valeu INESP, os!